Eu vou sair aqui de cachorro e lavo na latinha, volto, colo no post daquela bloquinha ali, desembarco, dou uma mijada lá, volto, certo? Então lá, fechou. Daí eu cheguei aqui, eu já posso levantar. Estou esperando, pode avançar. Ah, mas é isso que é atravessar a rua. Ah, e aí você quer o quê? Que legal, né, Thiago? Atravessar a rua. Ah, avança, atravessar a rua. Oh, por favor! O que é isso? Não lembro o que é isso Morde, morde Morde, morde Morde não isso ai né Morde, morde Morde, morde